Putz, precisamos cobrar dos governantes uma infraestrutura, pelo menos, pra enfrentar a crise climática que todo mundo já entendeu que ela é real. E que tá acontecendo. Não dá pra você também achar que ela... porque as pessoas tinham muito isso. Ah, vai ser pra geração dos meus netos. E não, é na nossa. É. Não é nem pros filhos, é pra nossa. E é, só que é o pior. A nossa geração é a última que pode salvar o planeta. Por quê? As nossas filhas não podem mais. Por que não podem mais? Porque depois de um certo grau, 2030, não tem mais volta. Ainda dá. A gente tá quase matando os oceanos. O oceano morre, a gente morre. E a gente tá indo, né? Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa e a gente não tá fazendo. Então, essa geração mais nova dá muita dó. Eu olho pro meu filho e falo assim, nossa, que mundo que eles vão viver. Como vai ser? Porque a gente começa o quê? Ter os refugiados climáticos. Vai começar a faltar comida, então vai começar a ter mais guerra. Então, assim, é um... Eu, às vezes, fico. Eu falo assim, não, acredito, né? Que a gente... Eu acreditava que eu ia salvar o planeta. Então, mas eu vejo muito otimismo em você. Por isso que eu falei. Às vezes te bate um pessimismo? Ah, assim, me matava, né? Tipo, eu tinha muito isso. Quando eu comecei, ali, que a gente tava falando de lá de show, 20 anos. Putz, vamos mudar o mundo. Ainda não tinha toda essa consciência ambiental, mas putz, vou mudar o mundo. Mas aquilo lá, com aquela vontade... Vou, 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 vou. Mudei muita coisa. Tenho muito orgulho da minha trajetória. A minha trajetória é, mas eu não tenho tempo, assim, né? Tipo, pra... É um negócio muito sério. O aquecimento global, a destruição ambiental. Pô, a gente... A gente respira...